Com a informatização da justiça eleitoral em todo o país, o registro de candidaturas agora é por meio eletrônico. Neste encontro de técnicos em tecnologia da informação de toda a região Nordeste, que ocorre em Teresina, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está testando o sistema de candidaturas e propaganda eleitoral, que vai ser utilizado por candidatos e partidos. Durante toda a semana, os representantes das nove regionais do Nordeste estão testando exaustivamente o sistema, que na prática vai ser utilizado para o registro das candidaturas dos candidatos, que concorre ao pleito em outubro. Na verdade, o que mais preocupa vocês nesse momento? Olha, esse é um evento realizado pelo TSE, que faz parte dos preparativos para as eleições municipais. Nesse evento, nós fazemos um teste de todas as funcionalidades dos sistemas que serão utilizados pelos partidos e pelos candidatos para registrar sua candidatura, de modo que o sistema seja disponibilizado para ele com a melhor segurança e fidelidade possível. O treinamento é supervisionado por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Vicente Júnior, chefe de sessão de testes do TSE, explica a importância deste treinamento. É um evento que faz parte do calendário de teste da Justiça Eleitoral. Ele acontece simultaneamente em três polos, Piauí, Amazonas e Santa Catarina. E, assim, é um evento de suma importância porque, além de fazer um teste nos sistemas, a gente também acaba treinando os colegas dos regionais para poder prestar o suporte durante a eleição.